Bom, então nesse instante nós vamos nos conectando com as equipes de Antraluís, Gemana, que já estão aqui conosco nessa noite, que já nos acompanham há bastante tempo. Esses espíritos amigos vêm e começam a observar os nossos hábitos, o que está acontecendo no nosso lar, o que está acontecendo nas nossas mentes, quais são os companheirinhos invisíveis que estão visitando a nossa casa, convidados ou não, e já começam a cuidar de nós. Nós sabemos que essa equipe de Andraluís foca principalmente no nosso despertamento consciencial, mas como médicos do plano espiritual maior também cuidam do nosso corpo físico e perispiritual. Nos ajudam a repensar aquele passado pesado de escolhas errôneas que carregamos junto de nós, no nosso inconsciente. Que nessa noite, mais uma vez, Senhor, o nosso desejo sincero de acertar, de aprender, possa ser aquela mola propulsora para a nossa transformação. Nesse capítulo em especial, nós vemos aí a nossa mente funcionando como uma antena que gere, que recebe imagens, energias, assim como uma lâmpada. Que cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais com André Luiz, saindo daqui mais conscientes da nossa responsabilidade, não só aqui no plano da Terra, mas também no plano espiritual. Graças a Deus. Bom, esse capítulo 2, ele também é bem longo, né? Então, eu resolvi dividir em duas partes também. Eu não acredito que eu vá fazer isso para todos os capítulos, como eu já comentei, mas naqueles que eu acho que tem muito conteúdo, eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho mais de tempo explorando aí todas essas informações que André Luiz passa. Esse capítulo, mais uma vez, quando eu olho para o meu livro, eu vejo que tem mais coisa grifada e escrita do que não grifada. Ele trata para a gente a importância do nosso despertamento consciencial, né? Que a gente vive como cegos, muitas vezes. E isso me remontou à historinha do Emmanuel do Peixinho Vermelho, né? Então, a gente está estudando, vai começar já já a participar junto com o André Luiz. Na visita, essa zona infernal, horrorosa, né? Que eles estão indo ajudar. Mas parece muito com a história que Emmanuel trouxe. Primeiro, Emmanuel fez a comparação de André Luiz como Peixinho Vermelho, né? Ele que está aí, conheceu um monte de coisa, vem trazer para a gente. Mas eu também fiquei pensando em nós todos nessa condição, né? De Peixinhos Atrasados, de Trabalhadores da Última Hora. A gente vê aí que, nesse início do capítulo, ninguém fala que está nessa zona infernal, na zona purgatorial, um bando de espírito ignorante no aspecto de inteligência. Não, provavelmente esses espíritos tiveram cargos elevados de poder. Eles são líderes natos. Eles conseguiam convencer, ter um poder de hipnotismo, de magnetismo, de liderança muito grande. Eles controlaram massas. Muitas vezes eles lideraram guerras, guerras desnecessárias. Eles trouxeram a fome, o sofrimento e eram impiedosos. Então, é essa consciência malvada. Mas liderada por uma inteligência maléfica. Então, mais uma vez, a gente vê que inteligência e moral são coisas completamente separadas. Porque, muitas vezes, a gente vê um médium que está errando, e muitos nós sabemos de um no Brasil que ficou famoso há uns dois anos atrás, e fala assim, puxa vida, mas como é que ele recebia tantos espíritos e fez tantas coisas erradas? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mediunidade é independente do nosso credo, da cor da pele, da cor do olho, da cultura, de tudo. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai carregar esse tipo de conhecimento. E vai poder continuar fazendo as coisas certas ou erradas que a gente fazia aqui na Terra. Essa inteligência maquiavélica, que a gente conhece tantos exemplos hoje ainda encarnados, aqui na Terra, o que será que vai acontecer com eles quando chegarem no plano espiritual? Se eles chegarem lá sem o seu despertamento consciencial, provavelmente eles vão ser perseguidos por aqueles a quem desmagoaram. Mas pela sua inteligência, pelo seu poder de convencimento aos outros, eles podem aí crescer nessa hierarquia do mal. E fazer com que o mal continue sendo feito pelas suas próprias mãos. A gente vê aí a importância da nossa reforma íntima. Por quê? Porque senão a gente continua perseverando no erro. E André Luiz fala de dez milênios aí, que a gente continua batendo a cabeça na parede. E ele não está falando daqueles espíritos que estão lá só, não, ele está falando da gente, porque todo mundo fez uma parada especial ali. Então, quando ele falou esses dez séculos, eu fiquei pensando, nossa, Ana, tem dez séculos que você ainda não aprendeu. Você não aprendeu a perdoar, você não aprendeu a ter paciência, você não aprendeu a ter resignação, não aprendeu a ter humildade, não aprendeu a lição de amor que Jesus veio trazer. E a prova disso é que a gente ainda está, eu ainda estou aqui nesse planetinha. Chinfrim. Em que existe tanto sofrimento, tanta dor, que às vezes a gente olha para o que está acontecendo e fala assim, mas não é possível. Como é que pode? Por quê? Porque a gente está rodeado por espíritos afins, na mesma sintonia que a gente. Então, nós não somos melhores do que eles. A gente pode, agora, estar tendo um despertamento consciencial maior do que muitas pessoas. Mas só o despertamento consciencial não significa resultado. A gente precisa colocar esse despertamento consciencial em ação. Sem ação, a gente não modifica. E aí, André Luiz vem e fala de novo para a gente que o pensamento vai aí criar as nossas escolhas, que vai criar os nossos hábitos e que vai criar a nossa vida. Aqui na Terra, como lá em cima. E ele comenta, essas colônias, elas rodeiam toda a crosta terrestre. E como a gente falou, eles estão misturados em outra vibração, estão mergulhados no mesmo lugar que a gente está. Numa densidade pesada, por isso mais próximos à Terra. Em que a gente se entra em sintonia com esses seres invisíveis, todas as vezes que a gente fica impaciente, que a gente tem um ataque de raiva, que a gente fala mal do outro. Esses espíritos, muitas vezes, que estão lá, foram aqueles com quem a gente já combinou e fez coisa na vida anterior. Eles estão lá, eles continuam sendo o que eles são. Talvez a gente tenha feito aqui a baldeação na Terra primeiro, antes deles, porque a gente não conhece aí os desejos, os planos de Deus. E o Gubbio mesmo fala, a gente não tem na menor noção o tanto de gente que pede pela gente, que ajuda a gente. Porque a gente fica sempre reclamando, ai, me ajuda, ai, me tira, ai, meu Deus, né? E ele fala, gente, vocês não têm noção da sustentação que o plano espiritual dá para vocês. Mas porque a gente não recebe o pirulito vermelho, a gente fica achando que a gente está de mão vazia. Essas atitudes que a gente vem trazendo, o que a gente construiu nas vidas passadas, elas pesam dentro da gente. Elas são vícios difíceis de serem vencidos. Por isso que é importante a gente sempre estar estudando, meditando. Tentando, de alguma forma, se desconectar dessas teias de passado que a gente traz. que amassam, de alguma forma, a nossa a nossa moral, né? Aquela moral, aquele conhecimento que a gente recebeu de Deus, mas que a gente distorceu. A hora que ele fala, não, mas esses lugares horrorosos de sofrimento, de tortura, de maldade, eles existem desde o começo de tudo. Então, quer dizer, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pensou, ah, mas eu consigo me dar melhor assim se eu fizer isso assim para o outro. Tirar vantagem, eu sou mais esperto do que ele. Então, eu vou lá matar um bicho, em vez de eu dar metade e metade, eu dou um osso para ele. Desde o começo, dentro de nós, já havia, muitas vezes, essa oportunidade da gente fazer essas escolhas de egoísmo, de orgulho, de tirar vantagem, usar a força, a inteligência, como coasão para aqueles que são mais fracos. E é o que a gente vê hoje acontecendo. Isso é o quê? É um estado de ignorância. E aí, eu fui olhar no dicionário, o que é essa ignorância? Porque a gente fica pensando nessas pessoas que fazem coisas horrorosas hoje na Terra. Eu fico pensando, como é que a gente faz para não ter vontade de botar todo mundo numa cadeira elétrica? porque a gente sabe que não adianta. Porque uma pessoa que a gente faz morrer desse jeito, ela vai chegar do outro lado como? Igualzinha do jeito que ela estava. Ela não vai ter conseguido experimentar o despertamento consciencial através da dor aqui. E aí, o dicionário fala assim, que ignorância é o estado de quem não está à par da existência ou existência de algo. essas pessoas, elas não têm noção da profundidade dos erros que estão cometendo. Aí, outro exemplo, estado de quem não tem conhecimento, cultura, falta de estudo, experiência ou prática. E é interessante porque nesse instante a gente não está falando de ignorância intelectual, a gente está falando de ignorância moral, de imaturidade moral. podem ser espíritos tão antigos quanto nós ou talvez mais antigos, mas porque eles perseveram no erro, porque eles escolhem continuar fazendo o que é errado, eles mostram essa ignorância. Porque é muito difícil a gente pensar, mas, puxa vida, como é que esse homem que está numa prisão e abusa de velhinhos, explora pessoas. Como é que a gente pode ter pena de uma pessoa? Mas, se a gente olhar a prece de ignorância moral, entender, ele não tem noção do que ele está fazendo. Aí, fica mais fácil da gente conseguir talvez não perdoar ainda, mas aceitar um pouco o momento que cada um está. lembrando, e ele fala isso, a gente também já esteve lá. Nós somos, ou nós fomos eles, talvez hoje a gente tenha agora nesse ápice de vontade de aprender, mas muitos de nós levam quantos anos nessa encarnação para querer fazer isso. E talvez seja nessa encarnação e nas passadas, será que a gente já não teve essa oportunidade? porque a gente sabe que a oportunidade vem todas as vezes, Deus não fecha as portas para a gente. Mas, muitas vezes, é mais fácil a gente continuar perseverando no erro, vivendo a nossa culpa escondida embaixo do tapete. Por quê? Porque a nossa área é de conforto. a gente tem opção. A gente pode falar, não, eu vou me redimir com a lei. Eu errei, eu quero acertar dessa vez, eu vou começar a mudar e depois eu vou fazer o bem para essas pessoas a quem eu prejudiquei. Isso dá trabalho. Imagina se eu fiz mal, por exemplo, para milhares de pessoas, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial no campo de concentração. Qual é o tipo de correção que eu vou precisar ter? E a coragem para ter que passar por isso? Então, muitas vezes, é mais fácil o quê? Eu menti para mim mesmo. A gente vê a gente fazendo isso o tempo inteiro, ainda aqui. Não, eu não tenho problema de álcool, eu bebo e paro quando eu quiser. Quantas pessoas a gente conhece que falam uma coisa dessa? E que tem um desvio sério do vício. Não, eu só uso cocaína no final de semana. Então, a gente tenta se enganar, a gente tenta fugir dos nossos próprios erros. e muitas vezes, a gente se revolta. Achei injusto. Não, eu não merecia ter tido isso. Não, eu fui colocado nessa posição de poder porque eu merecia isso. Porque é o que aconteceu com o Gregório nesse livro. A gente se sente especial, preferido por Deus. E a gente esquece que na cabeça de Deus, todo mundo é igual. da pedra ao anjo. A gente já viu isso. Mas toda vez que aí a gente trata a nossa situação, os nossos erros com negação e com revolta, aí a gente piora ainda a nossa condição. A gente acha que negando o fato errado não existe. funcionando que nem criança que se esconde atrás da cortina, achando que os pais não estão vendo. Então, Deus vê tudo. Está tudo escrito na nossa consciência. A gente chega lá em cima e sabe lá que existe um ministério onde eles conseguem puxar toda a nossa memória de todas as encarnações se necessário. tudo escrito do momento que eu, da minha concepção. André Luiz passou por isso no livro Nosso Lar, a gente sabe disso, passa que nem um filminho e os momentos mais importantes a gente vive como se revivesse aquele momento. Então, a gente vê, quando eu estava vendo isso, eu estava pensando no desenho do Tom e Jerry, né? Aqueles casos em que em cima do Tom tinha o, do Jerry tinha o diabinho e o anjinho e a gente passa por essa dicotomia o tempo inteiro. Em tudo. Eu vou ser fiel ou eu vou trair meu marido? Eu vou ser honesta no meu trabalho ou não. Eu estou trabalhando de casa, ninguém está vendo. E se eu for dormir e falar que eu estou em reunião? Eu tenho a oportunidade de lesar, de enganar o tempo inteiro, a hora que eu quiser. E aí, qual é a minha escolha? Isso da gente estar mergulhado num ambiente vibratório em que se mistura o sol, né? O hálito divino que está aí e no ar que é o fluido cósmico. Misturado com todas essas interferências de espíritos mais ignorantes do que nós ou igualmente ignorantes quanto nós que nos rodeiam e que nos influenciam. Então, existe uma troca incessante dessa energia, dessa radiação que está invisível aos olhos porque é uma matéria diferente. O pensamento é uma matéria diferente. Esses espíritos têm o seu perispírito que é uma matéria diferente da nossa matéria do corpo. É mais que decenciada mas ela não deixa de existir. Então, aí começa a gente pensar nessas colônias purgatoriais e infernais lendo isso e pensa Puxa vida mas como é que pode? Puxa gente se a gente vê crime organizado funcionando de dentro de uma cadeia se a gente vê um dono de um cartel ou um homem conseguindo mobilizar uma estratégia de tráfico de drogas no mundo inteiro sem poder sair de casa porque ele vive numa prisão de barra de ouro mas vive essa organização criminosa vai continuar no plano espiritual e ela vai pra onde? Vai pra nosso lar? Não, não pode ir pra nosso lar porque é bagunçar tudo eles vão estar sitiados junto com outros espíritos que pensam como eles que estão escolhendo conscientemente esse estacionamento moral mas eles levam junto com eles todo o seu conhecimento de liderança eles colocam as suas regras a gente vê isso num cartel qual que é a regra qual que é a lei você me enganou você morre você não fez o que eu mandei você morre claro no plano espiritual não tem como morrer né mas eles conseguem torturar e a gente vai ver aí alguns casos de ovoide que é exatamente isso que eles fazem eles hipnotizam esses espíritos que estão tão envergados no ódio e eles manipulam o perispírito modificando o perispírito de uma pessoa de um ser humano transformando ela numa bola de ódio uma bola pulsante a gente tem que lembrar que o perispírito é uma argila quando a gente vê nos desenhos esses espíritos horrorosos ou diabólicos a gente sabe que muitas vezes foi num momento de desprendimento durante o sono que esses escritores tiveram essas visões eles visitaram desviram como será que Dante Alighieri escreveu tanta coisa provavelmente ele visitou então existe dentro dessa cultura um comportamento irracional mas a gente pode apontar o dedo pra esses homens homens desencarnados homens, mulheres né seres não porque quantas vezes aqui na terra a gente vê um comportamento que nem o cachorro da gente faz de maldade da mesma forma que a gente vê os líderes alguns líderes de estado cruéis liderando por opressão por medo é exatamente o que acontece lá porque quando a gente tá com medo a gente para de pensar a gente trava a gente trava aqui a gente trava lá e no momento que a gente trava eles conseguem controlar a gente a única forma de não ser controlada é o que? como? com conhecimento por isso que a gente viu séculos em que o poder concentrava a capacidade intelectual de crescimento de leitura de conhecimento de poder ir pra faculdade pra um grupo muito limitado porque é muito mais fácil a gente controlar quem é ignorante daí a oportunidade da gente estudar por isso que a gente vê os espíritos inimigos da doutrina espírita não querendo que existam centros espíritas não querendo que a gente estude não querendo que a gente aprenda porque se eu aprender mais eu vou ter mais ferramentas pra conseguir melhorar me modificar e o objetivo deles é o que? a conservação do preventivismo mental da criatura humana a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jogo mas como Ana? gente quantas vezes a gente já teve inveja? isso é inveja não eu não consigo ele também não vai conseguir eu não vou fazer mas ninguém vai fazer eu não sou feliz mas eu não vou deixar ninguém feliz isso é da natureza humana quem pode falar que nunca sentiu inveja a única coisa que nesse caso é uma inveja aí elevada a um potencial é o infinito mas eles querem ver a desgraça dos outros porque eles estão nesse sofrimento quem tá lá não tá feliz porque a gente sabe que a felicidade não vem quando a gente faz o outro sofrer e aí vem o Soutor Rubio falando olha é dá trabalho a gente crescer da mesma forma que a gente começa com o tronco frágil e pra quem tava aqui em Portland viu a essa super tempestade de vento que a gente passou quantas árvores caíram e muitas vezes esses espíritos fazem exatamente isso com a gente eles sopram forte que nem a história dos três porquinhos pra ver se a gente tem a raiz profunda pra segurar a gente se a gente consegue fazer que nem o bambu que enverga mas não quebra mas se a gente não conseguir estudar ter disciplina trabalhar no bem a gente não consegue subir e crescer e aí ele fala conseguir esse oxigênio que tá acima sair dessa vibração venenosa que tá envolvendo todos nós aqui aí mais uma vez a importância do evangelho no lar da gente fazer do nosso lar aquele oásis protegido porque a gente sabe que os espíritos amigos eles vêm nos auxiliar eles vão proteger a nossa casa eles não vão deixar entidades morébulas entrarem se a gente não tiver na mesma vibração nossa casa não vai ser que nem uma casa de porta aberta mas quantas não são aí o Gubbio ainda comenta se cada um de nós sendo cada um de nós uma força inteligente detendo faculdades criadoras e atuando no diverso então ele tá falando cada um de nós cria vossos deuses Jesus falou atuando no universo ele inclusive ele comenta dos chakras eu sugiro pra vocês pra quem não assistiu a aula dos chakras de repente escutar isso escutar a aula dos chakras lembrando que a gente tem sete chakras os chakras que nos ligam ao plano superior que estão aqui o laríngeo o frontal e o superior coronário coronário e a gente tem os três que nos ligam a matéria que é o esplênico o solar e o genético e a gente tem um outro que é o quarto chakra que é o chakra coronário que funciona como ponte ligando o plano superior ao plano material e aí é por isso que a gente vê tanta gente com problema respiratório a hora que a gente vê o coronavírus pegando exatamente essa área pulmonar por quê? porque aqui que estão carregadas as nossas emoções quando a gente acaba nos afastando aí da ligação superior a gente envenena esse quarto chakra lesando os órgãos que estão ligados a esse centro de força tão importante André Luiz fala muito desse centro de força é importante a gente conhecê-los então ele continua sendo cada um de nós uma força inteligente detendo faculdades criadoras e atuando no universo então a gente não atua só aqui na terra a nossa interferência a nossa troca mental acontece no universo e vice-versa através da energia mental energia é matéria então a nossa nosso pensamento é matéria nós estamos criando matéria o tempo inteiro se eu quiser ficar doente eu vou ficar doente se eu quiser ser infeliz eu vou ficar infeliz a escolha minha a porta que eu bater vai abrir sem usar a vontade somos joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que não sou dele isso é fundamental gente se a gente não estudar se a gente não aplicar aquilo que a gente está estudando a gente vira marionete marionete de pessoas encarnadas e desencarnadas mas eu acho que ainda é mais perigoso ser marionete daquelas pessoas que a gente não está vendo porque aí a gente não tem nem noção do que está acontecendo e a gente acha que nós é que estamos pensando quando é o outro que está plantando aquelas ideias dentro de nós então para a gente refletir a gente pode causar doença para a gente? pode então quer dizer que todas as doenças fui eu criei com meu pensamento? não não necessariamente a gente sabe que nessa vida a gente vem com alguns ajustes com a lei ajustes expiatórios ou provas que a gente escolheu que a gente tem que passar mas a gente pode complicar? pode a gente pode aliviar? pode com o que? com o nosso pensamento com a nossa conduta com a nossa vida com o nosso campo mental aí o segundo ponto que eu queria comentar é para a gente refletir essa noite qual é a qualidade dos pensamentos? onde é que eu tenho apoiado as minhas decisões? do meu dia a dia pequenas e grandes e a terceira que eu queria para a gente pensar é o papel do mal no auxílio da regeneração e do mal eu quero dizer o mal como sofrimento como a dor também na nossa vida porque muitas vezes a gente quer fazer xoxô dor e a gente está aí aprendendo nesse capítulo a importância da dor como remédio ninguém gosta de tomar remédio mas às vezes esse remédio é que a gente precisa para errar menos né? bom era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e agora a gente pode conversar um pouquinho quem quer comentar? algo que eu fiz um highlight aqui acho que ele já comentou também essa questão da direção né? então esses espíritos que estão nessa situação eles como você falou é a questão eles não necessariamente ignoram no sentido intelectual mas o moral né? a parte intelectual todo aquele potencial que eles têm tudo aquilo que eles já desenvolveu eles estão usando mas na direção contrária né? do bem na direção contrária dessa elevação moral né? nesse trabalho é bem interessante essa questão da direção então está ali todo aquele potencial mas está sendo direcionado para o outro lado é isso aí eu estou enterrando o meu talento né? eu posso usar o talento não é nem bom nem ruim né? liderança não é bom nem ruim é que nem a pá né? eu posso usar a pá para plantar né? para cavar a terra para plantar eu posso pegar a pá e bater em outra pessoa a pá em si não é nem boa nem ruim né? eu uso o que eu faço dela eu pensei mesmo que a Elaine e já conversamos que a gente realmente a quantidade de recursos que se utiliza no planeta para combater o mal de inteligências que poderiam estar sendo direcionadas para o progresso igual questão vamos por internet security né? você olha a quantidade né? a imensidade de recursos né? que são pessoas inteligentes inteligentes né? que usam né? e quando a gente lê na transição e os livros do Manuel Flamengo de Miranda mostrando que essa limpeza que está havendo né? da atmosfera da da terra porque os encarnados aqui são comandados por as mentes muito mais poderosas né? que estão no é que sem essa limpeza realmente fica a gente fica estagnado né? a questão aqui do planeta porque eu acho que até um certo ponto a divindade dá aquela chance da modificação pra cada um de nós né? aí chega um ponto que o progresso realmente ele não vai porque existe aquelas inteligências que manipulam e que não deixam então começa a haver essa 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 limpeza pra outros mundos né? que eles que vão que vão melhorar né? e quando você falou né? do do mar que a gente tá mergulhado né? sabe que às vezes dá até assim nossa nós estamos respirando aqui né? na mesa o quanto que a gente tem que vigiar né? todo dia pra gente não tá sendo influenciado naquelas pequenas tarefas do dia a dia quando a gente às vezes perde paciência com o colega do trabalho ou com alguém da família né? pra não tá tendo a anteninha ligada né? naqueles espíritos que são irmãos nossos mas que infelizmente ainda estão desviados né? ainda né? e muitas vezes eu fico pensando desculpa Cris não pode falar vigiar e orar né? eu fiquei pensando esses esses líderes aí que acabam fazendo mal pra um uma civilização inteira pra um povo todo né? às vezes eles acham que eles é que estão liderando quando eles estão sendo marionete também né? o quanto que eles estão agindo na sua própria vontade e o quanto eles pela sua invigilância estão sendo manipulados pelas forças do mal porque a gente sabe que quem é inteligente consegue manipular o outro mas a gente pode se deixar se manipular daí a importância da gente estar atento né? a gente pode ser manipulado pelo filho pela filha pelo pai pela mãe pelo chefe pelo marido pela esposa mas só é manipulado quem se deixa manipular né? quem mais? faz algum comentário antes da gente encerrar? Ana Lúcia a senhora está muda mute eu gostei muito da parte final da reflexão quando a Ana perguntou nós podemos criar doenças com o pensamento aí a gente sabe que sim e isso me fez lembrar o trecho do evangelho segundo o espiritismo que fala sobre causas atuais e causas anteriores das nossas aflições né? então tudo que acontece conosco ou veio do passado pela conduta equivocada inadequada do passado ou é a consequência da minha ignorância da minha desinformação do meu despreparo hoje aqui e agora então nós temos uma realidade dupla né? e as duas igualmente importantes e responsabilidade nossa no horário vigiar tem um dizer que fala que a dor é obrigatória mas o sofrimento não né? então a gente é que escolhe sofrer é opcional e a gente sabe né? no nosso dia a dia a gente pode complicar o que não precisa ser complicado a briga que a gente tem com o marido ou a esposa pode durar cinco minutos pode durar cinco horas cinco dias cinco anos a gente que escolhe mais alguma coisa antes da gente encerrar nesse capítulo do evangelho ele fala uma coisa surpreendente ele fala que na verdade a quantidade de coisa que a gente veio pra passar aqui na terra é infinitamente menor do que as coisas que a gente passa então não é só o que a gente complica é o que a gente complica N vezes a gente não veio pra sofrer tudo que a gente tá aqui sofrendo é só que a gente complica a gente mesmo cria a nossa guerra o planejamento divino é feito sob medida agora aqui a nossa invigilância aumenta a carga eu acho que é bom a gente deitar hoje pensando nisso né? pensar o que como é que eu tô agindo né? o que que eu podia tá descomplicando na minha vida sem olhar pro passado porque se eu compliquei o que fez no passado não tem mais jeito a única coisa que eu consigo ter controle é no presente futuro a Deus pertence né? mas eu pensar no hoje no agora em casa no trabalho na minha doença nos meus relacionamentos você me fez lembrar a palestra do doutor João aquela recomendação do viver e deixar viver né? e principalmente não queremos dar o outro que muita confusão acontece na nossa vida quando a gente fica querendo tomar conta da vida do outro querendo determinar o que o outro deve pensar falar sentir fazer etc a gente não consegue nem vigiar a nossa ação quanto mais querer que o outro mude né? e aí gera estresse e gera depressão sofrimento e dor então vamos encerrar o estudo de hoje agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz por estar aqui conosco nos auxiliando nos auxiliando nessa caminhada tão tropeçada que a gente faz que a gente vem fazendo nesses últimos milênios que dessa vez Senhor a gente consiga aproveitar essa oportunidade do tempo aqui que nós possamos Senhor viver os teus ensinamentos e dividir o seu amor com todos aqueles com quem convivemos que nós possamos transformar os nossos pensamentos de tristeza de dor de desespero pensamentos de aceitação de amor de trabalho e respeito de perseverança de disciplina envolve a todos os nossos amigos que não puderam estar aqui nessa noite todos aqueles que já partiram envolve muita luz todos aqueles que nos pediram preces que estão passando por dramas em seus lares perda gente queridos fluidifica as nossas águas colocando para cada um de nós aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio para que nós possamos ter uma semana de muita paz graças a Deus graças a Deus e assim fecha e assim fecha vamos lá para que nós